Boa tarde galera, segundo vídeo sobre interpretações de música, eu vou usar a música a resposta do rei do carro para o rei do gado. Nessa música tinha o rei do café, que era um estrangeiro que tinha amor por essa terra e foi responder ao rei do gado. Dizendo que o que ele sente por ele, ele não falaria pelas costas e que se por acaso o café acabasse, ele arrancaria todos os pés de café e iria mexer com o gado. Ele considerava a nossa terra uma terra abençoada, que tudo dá e que ele mesmo não ficou satisfeito com as palavras do almofadinho. Tanto é que ele dizia que as suas, não endossava as palavras do mesmo. E nisso mostra também que o rei do gado fez um pré-julgamento que o rei do café acharia isso dele. Quando na verdade ele não esperou para conversar com o estrangeiro que era tratado como rei do gado. E que mesmo sendo estrangeiro, ele amava essa terra como se fosse sua. E nisso demonstra que apesar da maioria desses compositores de modão não ter tido tanto estudo, eles eram muito mais inteligentes do que os compositores de hoje. Porque criavam uma história dentro da música. Uma história que instigava as pessoas a ouvirem a música diferente de hoje. Porque a música é só ter um batidão. Os alienados já vão atrás, já vão admirar só por causa da batida a música. É isso que eu tinha que falar sobre essas duas músicas. Talvez eu vou voltar a falar, fazer interpretações de músicas dessas, mas num contexto historiográfico, como por exemplo, músicas como, para não dizer que faz lei de flores, é uma das que futuramente eu quero interpretá-la. E, não mais, espero que todos gostem tanto da interpretação da música rei do gado, como da interpretação da música do rei do café respondendo a um rei do gado. E, não mais, verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV. Dê um joinha e dê joinha. Compartilhe esses dois vídeos nas redes sociais. E, falou!